Olá pessoal, a gente vai dar início a nossa disciplina de Física Básica 2 para Ciências da Natureza. Meu nome é Rodrigo, como foi falado na aula de apresentação, a gente pegou a emenda e dividiu em cinco tópicos, cada tópico em uma semana. Nessa primeira semana a gente vai trabalhar com a eletrostática. A gente vai ver qual a importância desse fenômeno, o que ele tem de importante na sociedade, para que é que ele serve, o que é realmente eletrostática. A gente tem a ilustração aqui, que é a minha filha Mariana, ela está segurando aqui um instrumento de Física, que é o gerador de Van der Graaf, e vocês estão vendo que o cabelo dela levanta. Isso aqui tem tudo a ver com eletrostática. Essa cúpula onde ela está pegando está carregada, as cargas vão para o cabelo, e o cabelo fica em pé. A gente vai saber por quê. Aqui a gente fez um índice para a gente ter um norte do que a gente vai falar. A gente vai falar de carga elétrica, o que é a carga elétrica, como surgiu esse conceito de carga elétrica. A gente vai falar de duas propriedades dos materiais, que são os materiais condutores e isolantes, essas propriedades de alguns materiais. A gente vai falar de eletrização. A gente tem eletrização por contato, por atrito e por indução. A gente vai falar da lei de Coulomb, que é uma lei similar à lei da gravitação universal. Na gravitação universal você tem uma força de atração entre duas massas, dois corpos massivos. E aqui a lei de Coulomb está relacionada à força quando esses corpos têm carga positiva, negativa, duas cargas positivas ou duas cargas negativas. E por último e não menos importante, a gente vai falar de algumas propriedades da carga, que é a propriedade de quantização e de conservação. Quantização está relacionada a que a carga é corpúscula, ou seja, são partículas, pequenas partículas. Enquanto a conservação quer dizer que eu não posso criar nem destruir carga. Eu só posso transportá-la, mudar de um objeto para o outro. Fazer essa transferência de carga de um objeto para o outro. Como toda aula tem um objetivo, a gente colocou aqui um objetivo que a gente espera alcançar aqui no final da aula. Que é promover ao discente aporte teórico-prático para que possam reconhecer e aprender sobre fenômenos elétricos. Assim adquirindo um embasamento para descrever os fenômenos naturais, estimulando uma reflexão crítica sobre os processos físicos. Ou em resumo, a gente quer apresentar de uma forma prática, a gente vai fazer uns experimentos virtuais também, que é a prática teórica. E é para vocês conhecerem esses fenômenos elétricos, fenômenos da natureza, e conseguir mostrar para o aluno que no cotidiano, no dia a dia, você tem fenômenos da natureza e nem se toca, nem presta atenção, por ser tão já normal para a gente, para a nossa sociedade. Para vocês verem como são esses fenômenos, reconhecerem e saber como interpretá-los. A gente começa aqui por esse tópico de eletricidade. Eu coloquei aqui uma definição, vamos lá. Eletricidade é o nome dado a um amplo conjunto de fenômenos que, de uma forma ou de outra, estão relacionados a quase tudo o que nos cerca, desde um relâmpago ao acender de uma lâmpada, e também até no mundo do muito pequeno, que no caso é o mundo microscópico, o mundo atômico. Por isso que eu coloquei aqui, além do raio, além da lâmpada, essa imagem aqui representando o ato de hidrogênio, onde eu tenho um núcleo, vocês vão ver que tem partículas positivas, e eu tenho aqui ao redor dele a eletrosfera, onde tem cargas negativas. Coloquei uns exemplos aqui que a gente sabe de onde você pode colocar essa eletricidade, onde você pode precisar dela. Você tem aqui aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos eletrodomésticos, e a gente está agora numa vibe, numa tendência de carros elétricos, devido à conservação do meio ambiente. Carga elétrica. A gente começa a carga elétrica por um fato curioso, que é justamente esse nome, âmbar. Aqui eu pergunto, que é fácil a indagação, quem foi que não fez aquele experimento de pegar uma caneta, atritar, a gente chama atritar, ou vulgarmente esfregar no cabelo, para que ela consiga atrair pequenos pedaços de papel. Depois vocês vão ver que esse experimento que vocês fazem, simplório, foi um experimento na época de grande curiosidade. Por que aquilo acontecia? E tudo tem a ver com esse nomezinho, âmbar. Para quem não sabe o que é âmbar, é aquela seiva de árvore, aquela seiva sólida, que é meio amarelada. Eu peguei uma definiçãozinha do Aurélio, ele bota assim, que âmbar é uma resina fóssil. Proveniente de uma espécie extinta de pinheiro do período terciário. Ela é meio amarelada, pálida, meio acastanhada. E aqui, a gente pegou uma figurinha aqui, tirou uma imagem da cena do filme do Jirax Park, onde você tem o idealizador do parque. No cajado dele, você tem aqui um pedaço de âmbar, onde, pela sinopse do filme, tem um inseto que ele extrai o DNA para fazer a reconstrução dos dinossauros. Então, você vê aqui que essa pedrinha é a âmbar. No próximo slide, a gente vai ver melhor a seiva aqui, no caso, que é a âmbar. Aqui a gente tem uma foto mais realista da seiva, do âmbar. Aqui na nossa região, a gente, quando corta um pé de caju ou um pé de escurel, você vê a seiva saindo e depois solidificando. A importância do âmbar é devido a esse fenômeno do âmbar, que é conhecido desde Platão, ou seja, desde 428, 348 a.C., onde, quando você atritava esse âmbar à lã ou à couro, ele atraía pequenos objetos ao seu redor. A primeira citação desse efeito foi no diálogo Timel, de Platão. Os autores mais modernos falam que a primeira pessoa a fazer experimento com âmbar foi o Tales de Mileto, em 625 a 546 a.C., bem antes da citação de Platão. Essa é a importância. Você acaba tendo um fenômeno derivado dessa seiva, desse âmbar. E essa aqui é a parte bem mais interessante, que poucos conhecem. O termo elétrico deriva-se da palavra eléctron, que significa âmbar. Então, todas as derivações de eletricidade, eletrostática, elétron, vêm daqui, do âmbar, que vem do grego eléctron. Então, a gente já tem essa informação. Por isso esse nome é tão importante, essa âmbar. Porque foi um dos primeiros experimentos que você via a tração. Eles não sabiam ainda, mas era porque você estava carregando um corpo. Aí aqui a gente já pula para a parte da carga elétrica. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Por que carga positiva e carga negativa? Vocês têm que ter consciência, pessoal, que tem que, às vezes, se dar nome às coisas. Na época do Benjamin Franklin, lá em 1700, 1700 e 6 a 1709, se conhecia que a matéria, os objetos, tinham um certo fluido. Eram os que eles pensavam. Eles não tinham essa noção de carga, de partícula. Eles tinham a noção que existia fluidos nos objetos. E eles daram o nome de fluidos viscosos e resinosos. Hoje a gente sabe que a gente tem, na verdade, são partículas, que no caso o elétron, que a gente vai ver mais na frente, que passa de um corpo para outro. Mas na época deles, eles achavam que era um fluido. Como a gente tem o ar e a água, eles achavam que existia um fluido nos objetos. E esse fluido passava de um objeto para o outro. E, se tratando disso, o Benjamin Franklin acabou galgando esse termo positivo e negativo. Ele foi mesmo e galgou o nome. Olha, existe um fluido positivo e um fluido negativo, que pode serem trocados de objetos. Ele pode ir de um objeto para o outro. Posteriormente, foi que a gente teve essa situação aqui. Que é a física de partículas, onde você tem partículas associadas a fenômenos físicos. No caso aqui, a gente tem o elétron, o próton e o neutro, que a gente vai falar no próximo slide. Então, a gente vai falar aqui dessas três partículas. O elétron, o próton e o neutro. Em 1897, o J.J. Thomson estabeleceu o caráter corpuscular desses raios católicos, que eram raios que eles faziam experimentos. E se achou que esses raios, na verdade, o J.J. Thomson mostrou que eram, na verdade, partículas e partículas carregadas negativamente. Aqui a gente tem a primeira definição de partícula elementar. E você tem o início do que a gente chama hoje de modelo padrão. O modelo padrão é um modelo que associa a todos os fenômenos da natureza uma partícula. Mas, porém, só em 1909 foi que foi descoberto que carga era essa do elétron. O elétron está bom. Eu sei que existem coisas partículas chamadas elétrons e sei que elas são negativas. Mas qual é a carga dela? E foi o Robert Millikan que descobriu que essa carga negativa, como dizia o J.J. Thomson, é menos 1,6 d elevado a 19 Coulomb, onde Coulomb é a unidade de carga, que a gente vai ver mais na frente. E em 1917 a 1919 se descobriu outra partícula, que era muito interessante. A partícula tinha massa maior do que a massa do elétron, porém tinha a mesma carga só de sinal oposto. Ou seja, foi descoberto por Ernst Rutherford o próton, onde o próton tinha uma massa bem maior que a massa do elétron, porém a carga do próton era a mesma carga do elétron diferenciada de um sinal. Enquanto o elétron era menos 1,6 d elevado a menos 19 Coulomb, a carga do próton era 1,6 d elevado a 19 Coulomb. A diferença aqui está só mesmo entre o sinal, que uma é positiva e a outra é negativa. E o Jaime, em 1932, descobriu uma partícula que não era positiva e nem negativa, ou seja, a carga dela era zero, que é hoje conhecida como o neutro. A importância dessas cargas, dessa descoberta de partícula, é que a gente sabe que tudo no universo é composto por átomos, e nesses átomos são compostos por elétrons, prótons e os nêutrons. Aqui os elétrons estão na eletrosfera, ao redor do núcleo, onde o núcleo é composto por prótons, que são cargas positivas, está aqui o sinal positivo, e os nêutrons que não têm carga. Aqui a gente tem o modelo de um átomo de hélio. O núcleo atômico é formado por dois prótons e dois nêutrons, enquanto ao redor desse núcleo você tem dois elétrons. Ou seja, aqui você vai ter uma atração, depois a gente vai ver. Você vai ter a eletricidade envolvida. Se não existisse a eletricidade, esse elétron não estaria aqui circulando ao redor do núcleo, e a gente não teria átomo, ou seja, não teria nenhuma matéria. O universo que a gente vive hoje não existiria. Por isso da importância da eletricidade. A gente vai falar agora das propriedades dessa carga. Foi falado que existe carga, foi falado que foi dado um nome positivo e negativo. Então a gente vai ver qual é a interação, o que acontece quando a gente trabalha com essas cargas próximas uma da outra. O primeiro caso que a gente tem, é quando a gente tem duas cargas positivas próximas. Quando você coloca duas cargas positivas próximas uma da outra, você vê pela animação que você tem uma repulsão. Uma vai para um lado e essa vai para o outro. Cargas positivas, nesse caso, se repelem, se afastam. Aqui agora eu tenho cargas negativas. Vocês estão vendo aqui agora que as cargas negativas, elas se repelem também. Quando eu tenho duas cargas negativas, elas se repelem. Então o que a gente pode tirar daqui? Que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. E agora a gente vai para o caso que é mais conhecido devido a ter um ditado popular. Que é, cargas de sinais opostos se atraem. Que é o velho ditado que diz que os opostos se atraem. Então a gente vê que tem repulsão, repulsão e atração. Cargas de mesmo sinal se repelem. E cargas de sinais opostos se atraem. Aqui a gente tem um esquema mais parado. Onde eu tenho as cargas se repelindo. De mesmo sinal. E aqui quando carga de sinais opostos se atraem. Atração e repulsão. Bom, vamos falar agora aqui de propriedades dos materiais. Propriedades bem interessantes. Sabemos que existe na natureza vários materiais com propriedades elétricas. Interessantes. E essas propriedades dependem de como os elétrons da última camada estão presos ao átomo. Por exemplo. Condutores. Você tem uma propriedade do material uma propriedade elétrica do material chamada condutores. São quando os elétrons da última camada como a gente viu aquele modelo atômico. Quando os elétrons da última camada são praticamente livres para vagar pelo material. Ou seja, os elétrons têm mais facilidade de percorrer a superfície do material. Que materiais de exemplos? Cobre, ouro e prata. A gente tem também materiais isolantes ou mal condutores. Onde o elétron, né? Os elétrons da última camada já são mais presos ao átomo, né? Não são livres para percorrer a superfície do material. A gente tem exemplos como a borracha, a madeira e o plástico. Então, tal é que a gente sabe que se colocar um pedaço de plástico ou madeira na tomada você não leva um choque. Não é isso? Porque eles são mal condutores. Ou seja, isolantes. E aqui, por último, a gente tem os semicondutores. Que nem são bons condutores e nem são mal condutores. Eles são intermediários. Os exemplos são o germânio, o silício e o arsenieto. A gente precisa desses semicondutores mais na fabricação de microchips, de chips, de placa-mãe, de aparelhos eletroeletrônicos. Essa é a importância desses semicondutores. Aqui, a gente vai agora falar de eletrização de um objeto. Como é que eu posso eletrizar um objeto com carga positiva ou com carga negativa? Como é que é feito isso? A gente tem eletrização por atrito, como eu falei antes, eletrização por contato e eletrização por indução. Podemos eletrizar objetos através da transferência de elétron de um lugar para o outro. Podemos fazer isso por contato físico, como ocorre quando as substâncias são friccionadas, esfregadas uma a outra, ou simplesmente autocá-las. Ou podemos distribuir a carga de um objeto simplesmente colocando um objeto eletricamente carregado próximo a outro, que é chamado por indução, que a gente vai ver esses três casos aqui. Bom, pessoal, a gente está aqui abrindo o simulador do FET, vou ser um olador aqui, e a nossa simulação vai ser para mostrar como se dá a eletrização por atrito. Nesse caso aqui, eu tenho um balão, eu tenho um casaco e tenho um aparelho. Vocês estão vendo que todos os três objetos têm carga tanto positiva como negativa, e todos eles têm a mesma quantidade de carga positiva, eles têm de negativa. Assim, eu tenho os três objetos carregados eletricamente neutro. Ou seja, eu tenho todos os objetos neutrons. Eu tenho todos os objetos neutros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o balão e começar a atritar no casaco. Vocês podem perceber o que é que está acontecendo. eu estou arrancando o elétron do casaco com o balão. Vou arrancar mais, arranquei. Cheguei a um ponto que todos os elétrons aqui, nesse caso aqui, que poderiam ser arrancados, os que estão mais livres no material, passaram para o balão. E a gente tem um balão carregado eletricamente negativo. E você tem o casaco carregado positivo. E a gente sabe que cargas positivas com cargas negativas, ou seja, os opostos, se atraem. Então, eu vou soltar o balão. Então, você está vendo que quando eu solto aqui o balão, ele tende a ir para o casaco, que era o que era esperado. Vou resetar aqui mais uma vez, resetar o balão e vou atritar de novo, arrancando elétrons do casaco. Essa é um tipo de eletrização por atrito. E um dado interessante, como o balão está carregado negativamente, olha o que acontece quando eu chego perto dessa parede, que está carregado, parede que está neutra. Olha o que acontece quando eu chego perto da parede que está neutra. Os elétrons se repelem, porque a gente sabe que cargas de mesmo sinal se afastam. Como o balão está carregado negativamente, os elétrons da parede se afastam. Então, a gente viu aqui eletrização por atrito, onde eu atritei um balão ao casaco e arranquei cargas elétricas negativas do casaco para o balão. Eletrização por atrito. Agora, a gente está abrindo o simulador para fazer a experiência no caso de eletrização por contato. o que acontece? Você acaba passando sapato ou fazendo atrito no chão e arrancando elétrons. Como também é o caso de você vir de moto e o vento bater em você e você acaba arrancando elétrons do ar. Você fica carregado eletricamente. E quando você chega em casa, você vai triscar em uma maçaneta de metal e o que acontece? você acaba eletrizando a maçaneta pois você estava carregado. Vou carregar aqui de novo. Aí a ave é eletrizada e quando chegou próxima a maçaneta ficou carregada negativamente por apenas contato. Você entrou em contato com a maçaneta e acabou levando aquele choquinho. Geralmente a gente leva mesmo aquele choque que a gente chama até de estática. A gente tem um caso aqui agora que vai trabalhar no caso da indução. No primeiro momento você tem duas esferas A e B aqui na figurinha A. Duas esferas A e B encostadas na outra. Ou seja, elas estão eletricamente neutras. Tem carga mas a soma das cargas positivas ou a carga negativa acaba compensando uma coisa com a outra e elas são neutras. O que é que eu faço? Eu chego aqui na figurinha B eu chego com o bastão carregado negativamente próximo da esfera A. Então se o bastão está carregado negativamente ele atrai as cargas positivas para ele. Ou seja, eu posso dizer que ele repele as cargas negativas porque a gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem. Então por o bastão estar carregado negativamente ela vai repelir para outra esfera B carga elétrica negativa. E aí o que é que eu faço? Na figura C eu separo as bolinhas A e B as esferas A e B quando eu retiro o bastão carregado negativamente perto eu consegui fazer o que? Deixar a esfera A carregada positivamente e a esfera B carregada negativamente. Isso é o processo de indução de indução eu induzi a esfera A ficar carregada positivamente porque eu cheguei perto com o bastão negativo todas as cargas negativas foram para outra esfera a esfera B depois eu afastei elas para não ter perigo dessas cargas negativas voltarem para o estado natural onde tinha A e depois eu afastei o bastão ficando assim a esfera carregada positivamente e a esfera B carregada negativamente esse é o processo de indução chegamos então agora a lei de Coulomb Charles Auguste Coulomb foi um físico francês que estudou a força de interação entre partículas carregadas usando uma balança de torção a gente vai ver no próximo slide a balança de torção usando uma balança de torção para determinar a força que atuam sobre as cargas quando as mesmas estão separadas por uma distância R o que eu falei para vocês quando você tem carga de mesmo sinal se repelem então ele estava estudando o que é que está fazendo repelir ele tinha noção que era uma força mas como é que essa força funciona se eu coloco muito mais perto elas vão repelir mais vão repelir menos como isso funciona qual é a característica dessa força e ele usando a balança de torção ele viu o que o que o colomb verificou que a força entre as partículas denominado força elétrica era proporcional a 1 sobre r ao quadrado ou seja quanto mais eu chegava perto maior era a força e quanto mais eu distanciava as duas cargas esse r é a distância mais fraca essa força ficava que ele fala aqui ou seja quanto mais longe a partícula está mais fraca é a força que ela sente e quanto mais perto as cargas estejam ela aumenta a força aumenta além da distância essa força depende do produto das cargas e de uma constante é aquele que dizer está aqui a equação 1 força elétrica é igual a uma constante k a constante da natureza a gente vai dar o valor multiplicado por carga q e q eu botei q e q poderia ser q1 e q2 é só para diferenciar duas cargas eu tenho a interação entre duas cargas q e q dividido por r ao quadrado então a força elétrica é proporcional à carga ao produto das cargas multiplicado pela constante e dividido pela sua distância ao quadrado aqui é a balança de torção eu vou deixar esse vídeo aqui nos comentários da nossa aula no anexo para vocês verem como é que funciona a balança de torção aqui a gente tem um esquema a gente tem uma carga aqui eles carregam essa esfera aqui vamos supor positivamente essa aqui também está carregada positivamente e ele vê como ela se move ela pode se mover para cá nesse sentido aí ele vê a relação da distância aqui tem a medição de distância e ele consegue calcular essa relação entre a força que torceu o fio está aqui o fio e a distância entre essas bolinhas carregadas a gente vai ver melhor nesse vídeo e aqui a gente tem um paralelo entre a lei da gravitação universal de Newton e a lei da força elétrica de Coulomb a gente pode ver muitas semelhanças nesse caso aqui da lei da gravitação universal também tem uma constante constante G enquanto da força elétrica tem a constante K eu tenho o gerador da força que é o produto da massa aqui na lei de Newton massa grande massa pequena enquanto aqui na lei de Coulomb eu tenho o Q aqui também poderia ser M1 M2 e Q1 Q2 e a gente também tem que a lei da gravitação de Newton varia com o inverso do quadrado ou seja quanto mais longe as massas estão menor a força aqui também quanto mais longe as cargas estão menor a força então você acaba tendo um paralelo qual é a maior diferença aqui é que na lei da gravitação de Newton você só tem assim por dizer carga positiva porque você só tem massa positiva você não tem massa negativa você não vai no comércio e dizer assim me dê menos 2 kg de carne você só tem massa positiva enquanto aqui na lei de Coulomb você tem carga positiva e carga negativa essa é a maior diferença a unidade também você sabe que a unidade de massa é o quilograma e a unidade da carga é o Coulomb então você tem essas diferenças mas você olhando a equação das duas cada uma equação você vê que existe uma grande semelhança a de Newton foi em 1687 foi proposta e a de Coulomb foi entre 1784 e 1785 1885 aqui a gente já tem os detalhes da lei de Coulomb aquele K que é a constante é 1 sobre 4π é pção 0 que é igual a 8,98 vezes 10 elevado a 9 Newton metro ao quadrado por Coulomb ou a gente pode resumir aproximar para 9 vezes 10 elevado a 9 o Q e o Q são as cargas como foi falado e o R é a distância entre as cargas aqui você tem a forma vetorial só que aqui é o modo da força vetorial que não se preocupam com o sinal da carga e aqui você já tem realmente a a forma vetorial pronto a gente tem aqui uma visão melhor aqui da atuação das forças aqui eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa essa setazinha preta aqui é a força que a carga positiva está atraindo a carga negativa por isso que ele colocou força de Q em Q força de Q em Q é a força com que a carga Q que é a carga positiva está atraindo a carga Q que é a carga negativa e aqui essa outra força é o oposto é a força que a carga Q ou seja a carga negativa está atraindo a carga Q que é a carga positiva para eu saber qual é a força de atração é só força elétrica é igual a K vezes Q dividido por R ao quadrado onde R que é a distância entre as cargas e aqui do outro lado na figura 22 a gente tem a repulsão carga de mesmo sinal agora a carga Q é positiva e a carga Q também é positiva está aqui agora a força apontando no outro sentido sentido repulsivo e do mesmo jeito você tem que para calcular essa força de repulsão é constante K vezes o produto das cargas que é Q dividido por a distância R ao quadrado aqui a gente tem o simulador da lei de Coulomb a gente vai colocar na escala macroscópica aqui eu tenho dois bonequinhos cada um segurando um objeto carregado eu controlo a carga 1 pode ser negativa ou positiva nesse caso aqui ele está a carga negativa e a Q2 positiva eu tenho aqui menos 6 microcúlubes e na carga 2 eu tenho 8 microcúlubes a gente sabe que carga de sinais oportes se atrai então a gente está vendo a direção da força Q1 em sentido a Q2 e a força aqui que sai de Q2 em sentido a Q1 a gente vê que essa força aqui que está apontando saindo de Q1 é a força sobre Q1 devido a partícula Q2 e ao contrário essa força aqui é a força sobre Q2 devido a partícula 1 está atraindo ela aqui a gente pode brincar você pode a gente tem uma distância aqui de 3 centímetros 7 menos 4 3 e você pode diminuir ou aumentar essa distância quando você diminui a distância a força aumenta quando você se afasta aumenta a distância a força diminui no caso aqui a gente está tendo uma força de 283.631 newtons e aqui também o medo correspondente se eu colocar duas cargas positivas a gente sabe que é repulsão por isso que mudou o sinal da força agora está em outro sentido sentido repulsivo quando eu chego perto aumenta a força e quando eu me afasto diminui a força porque a gente sabe que a força diminui com a distância ao quadrado a razão é essa e você pode brincar aqui essa para calcular essa força é justamente usada aquela equação força elétrica é igual a constante K vezes o produto de Q1 Q2 dividido por R² onde R aqui é a distância Q1 é a carga 1 Q2 é a carga 2 pode ser chamado de Q e Qzão e você pode brincar aqui para ver a força aqui tá bom então chegamos agora na quantização da carga elétrica o que é essa quantização é demonstrar que a nossa carga Q ela é múltipla de um valor sempre vai ser múltiplo inteiro de um valor onde aqui o Q é a carga N é um valor inteiro um número inteiro e o E é a carga elementar carga do elétron se for positiva no caso aqui a gente tá se referindo a carga do próton mas o interessante é que é a carga em si porque vocês viram que tanto o próton como o elétron tem a mesma carga a diferença é o sinal então essa equação aqui 4 ela tá dizendo o seguinte carga é igual ao número de portador de carga ou seja um número inteiro vezes E eu não posso ter vamos supor um número fracionário 3 sobre 2 E eu não tenho eu só posso ter aqui um número inteiro como foi colocado aqui N só pode ser 1, 2, 3, 4 e assim vai positivo ou negativo mas ele tem que ser inteiro certo? isso é a quantização ou seja qualquer carga que existe que existe na natureza é múltiplo desse valorzinho E 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs a carga elétrica E é uma das constantes mais importantes da natureza tanto o elétron como o próton possuem uma carga cujo valor é absoluto e é E só mudando o que? o sinal positivo ou negativo quando uma grandeza física pode assumir apenas certos valores dizemos que ela é quantizada a carga elétrica é uma dessas grandezas que só assume valores inteiros nesse caso e aqui a gente tem a conservação da carga elétrica a gente vai falar aqui a definição quando fazemos experimentos de atritar a caneta ou o balão no cabelo tanto a caneta como o balão ficam carregados as medidas mostram que se tem apenas transferência de carga você não tem criação nem destruição de carga apenas as cargas são transferidas essa hipótese de conservação da carga elétrica foi comprovada exaustivamente tanto no caso de objetos macroscópicos que é esses objetos do nosso cotidiano como no caso atômico assim podemos acrescentar carga elétrica a nossa lista de grandezas como a energia momento linear e o momento angular que obedece a uma lei de conservação ou seja você não cria nem destrói cargas elas são apenas transferidas se eu tenho um objeto A e um objeto B e se eu tenho carga no objeto B e transfiro para o objeto A o que é que vai acontecer eu não vou ter criação nem destruição de carga eu vou ter só transferência se o objeto A tinha 20 cargas e o objeto B tinha 0 depois da transferência se eu somar todas as cargas do objeto A e do objeto B a quantidade de carga ainda vai ter que ser 20 cargas isso é a lei de conservação da carga como a gente tem a lei de conservação da energia do momento linear e do momento angular e por último a gente tem as referências espero que vocês tenham gostado estudem vejam o conteúdo mais de uma vez eu vou deixar a dica dos livros vou colocar o material aqui então vamos estudar que vai dar tudo certo